Oi gente! Ai, tô muito animada pra gravar esse vídeo. Hoje eu trago pra vocês um tour atualizado pelo nosso quarto, quarto de casal aqui de casa, né? E por que eu tô animada? Eu já tinha, na verdade, gravado um vídeo de tour pelo nosso quarto, só que o quarto tava tipo uma tela em branco, sabe? Não tinha quase nada de decoração, tava tudo branco, não tinha muita coisa, mas ainda assim eu gravei, né? Pra compartilhar com vocês e tudo mais, pra tentar inspirar, dar dicas. E agora eu quis trazer esse update, quis trazer essa atualização com o quarto mais decorado, né? E aí depois se eu mudar mais coisas, se eu decorar mais, eu vou trazendo, né? A gente vai atualizando, a gente vai fazendo os updates. E é por isso que eu tô muito feliz, porque o quarto tá muito a nossa cara, tá muito aconchegante, tá muito bonito. E era isso que eu queria passar aqui pra vocês nesse vídeo, sabe? Vocês buscarem isso, de deixar a casa com cara de lar mesmo. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com ter muita coisa, mas sim colocar aquilo que é a cara de vocês, né? Da sua família, nos ambientes. Então a cada dia que passa, eu tô mais feliz aqui com a nossa casa, tá ficando cada vez mais a nossa cara, com o nosso gosto, com o nosso estilo. E esses pequenos detalhes, né? Às vezes uma pequena coisinha assim de decoração faz toda a diferença. Então é isso, vou mostrar hoje todos os detalhes pra vocês, tudo, né? As decorações, o que é que mudou. Tanto aqui do quarto, quanto do closet. Só não vou mostrar o banheiro, porque no outro vídeo eu mostrei o banheiro e não mudou nada. Inclusive, eu vou deixar o link do outro vídeo aqui na descrição também, pra quem quiser assistir, tá? Então é isso. Quem também ama vídeo assim de decoração de tour, me conta aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais pra vocês, tá? Bora! Logo que entra aqui pelo quarto, essa é a visão. A porta fica bem aqui. E bem aqui do ladinho da porta tem esse espelho. Eu acho que quando eu gravei o vídeo pra vocês de tour, nem tinha esse espelho ainda. A gente mandou fazer numa vidraçaria aqui da cidade. E eu amo, gente. É um espelho assim, ó, basiquinho, com as bordas brancas. E aqui sempre tem muito look do dia, né? Lá nos stories eu sempre tô postando aqui. Eu tô combinando com o quarto, gente. O meu look tá nos tons do quarto. E aí, nessa parede, não tem nada. Porque aqui foi feito, né, foi projetado pra colocar televisão. Mas a gente não... Acha que não faz sentido colocar uma televisão aqui. Então tá sem nada. Não sei se futuramente eu penso em colocar alguma coisa, sabe? Eu pensei em colocar um quadro. Só que, como já tem quadro aqui, que daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Eu achei que ia ficar demais. Talvez, eu pensei assim, talvez uma prateleira, sabe? Bem clean, assim. Tipo, coloca uma prateleirinha branca, no mesmo estilo dessa moldura. E coloca alguns itens de decoração. Não sei. Ou talvez deixa sem nada mesmo. Porque como eu uso isso daqui pra fundo de vídeo. Às vezes menos é mais, sabe? Então, aqui é assim. Vamos para essa parte de cá. Que aí depois eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas aqui tem essas cortinas. Essas cortinas a gente aproveitou lá do apartamento. Eu achei que não ia dar pra aproveitar. Mas deu, graças a Deus. Óbvio que, se vocês repararem aqui, ó. Ficaram um pouco curtas, tá? O ideal, assim, o perfeito, seria se tivesse mais abaixo, né? Não arrastando no chão, mas um pouco mais baixo. Mas é o que tá tendo, né, gente? Cortina é super caro. A gente até chegou a fazer orçamento pra colocar a cortina aqui. Tipo, coloca a cortina nova em toda a casa. Mas, gente, que facada. Eu falei, não, sem condições. Então, a gente fez cortinas novas só pro quarto do Antônio. Que eu mostrei também no YouTube, né? Do quartinho dele. E o restante a gente aproveitou do apartamento. E confesso que eu adorei. Achei que ficou ótimo. Ficaram assim as cortinas. Quem fez foi a Flávia. Ela é daqui de Unaí. Ela faz, assim, sob medida e tal. Com trilho ali. Fica bem bonito. Eu amo essa iluminação que tem aqui, ó. Acho que fica muito bonito. Super aconchegante. E aí, tem essa primeira cortina. Tipo, essa... Acho que fala folha, né? Essa aqui da frente, que é mais fininha. A de trás é blackout. Então, fica tudo escuro, sabe? À noite, pra dormir e tal. Encontre o erro. Tcharam! Ali deu uma puxadinha, gente. Tá vendo? Mas, detalhes, né? Aí, desse lado de cá, é a mesinha do Gabriel. Esse é o lado que ele dorme, né? Ele dorme nesse lado de cá. E o que temos aqui? Temos este porta-retrato. Maravilhoso. Gente, muitas das decorações aqui do quarto, principalmente as decorações novas, são da Apetrechos. É uma loja que, além de ser uma loja de decoração, eles fazem consultoria online gratuita. Então, a Pri, dona da loja, me ajudou a escolher os itens que iriam dar certo pra cada cantinho aqui da casa. Então, depois vou mostrar outros itens pra vocês também. Mas esse porta-retrato é um deles. Aí, a gente fez essa composição. Colocamos o porta-retrato. Essa caixinha aqui, que fica pro Gabriel guardar as coisas que ele quiser. Relógio, chave. Pra não ficar exposto, né? Bagunçado. E aqui tem essa imagem de São José. Eu não sei da onde que é eu ganhei de presente. E aí, ficou assim. E o legal é que na consultoria da Apetrechos, você pode falar o que você quer aproveitar, né? Que você já tem, que você quer aproveitar. E ela vai te ajudar também, decorar da melhor forma, né? Colocar no lugar que fica mais legal aquilo que você já tem. Aí, aqui, tem essas duas gavetinhas. Ali embaixo, tem uns livros do Gabriel. E, antes de mostrar lá o meu lado e as outras coisas, vamos falar da cama. Não vou entrar em muitos detalhes também, né? Porque no outro tour, eu acho que eu já falei mais. Só que, enfim, né? A cama é da Anjos. A Anjos é uma franquia incrível. Eles têm uma loja física aqui, o Naí. E a gente fez essa parceria, né? Da cama. Então, o colchão, o box, tudo é de lá. E, gente, pensem no conforto. Eu sou apaixonada. Essa é a cama tamanho King. E ela é bem grande, bem espaçosa. Lá no apartamento, a gente tinha uma Queen. Então, depois que a gente mudou e ganhamos essa cama nova, a gente ficou assim... É muito espaço, é muito conforto, né? Essa roupa de cama, esse edredom, é da loja Konamori. Foi bem em conta. É uma loja bem baratinha. Minha irmã que me indicou. Aí, eu comprei. Eu gostei bastante. Ficou um pouco pequeno, tá? Tipo, eu queria que ele tivesse ficado maior. Mas esse era o tamanho maior que tinha. Porque ele é tipo um edredom mesmo, sabe? Então, é o tamanho dessa cama. É o tamanho Queen. Esse é o tamanho King, quer dizer. Só que eu queria que fosse maior. Tanto que minha irmã tem a cama Queen. E ela comprou o King pra cama Queen. Então, fica melhor, sabe? Fica mais bonito e tal. Mas aqui, assim, deu certo também. Tá bom. Fica sendo assim mesmo. O restante, eu nem lembro de onde que é. Travesseiro, essas coisas, nem sei. Mas enfim, aqui temos esses dois quadros perfeitos. Essas fotografias foram feitas pelo Matheus. Vou deixar o Instagram dele. Vou deixar o Instagram de tudo que eu estiver indicando aqui pra vocês na descrição. Mas eu já tinha mostrado pra vocês, né? Num vlog. Essas fotografias maravilhosas. Eu queria muito um quadro. Ou quadros, né? Pra colocar aqui. E esses ficaram perfeitos. Eu amei demais. Eu gostei muito dos quadros serem nesses tons de verde. Porque, assim, uma dica, né? Uma coisa que eu li uma vez e nunca esqueci. É que quando a gente acorda, é muito bom a gente olhar pra uma coisa verde. Então, sei lá. Se você abre a janela e vê uma paisagem verde. Um planta. Uma coisa, assim, bem bonita da natureza. Aquilo faz muito bem. Só que, assim. Quando eu abro aqui, não tem muita coisa verde, né? Só que aí, quando eu olho pra esses quadros, já me traz essa sensação, entendeu? De ver uma coisa verde. Então, eu gostei. Na hora que a gente escolheu esses quadros, eu não pensei nisso. Mas aí, depois que colocou aqui no quarto, que eu acordei, que eu comecei a olhar pra isso. Eu lembrei dessa dica que eu tinha ouvido uma vez. Então, essa é uma dica pra você deixar o ambiente mais aconchegante. Coloque verde. Se você não consegue colocar plantas naturais, né? Ou ter um jardim natural ali na sua janela. Vai implementando esses tons de verde através da decoração, dos quadros. E aí, vamos seguindo agora pro meu lado, que ficou assim. Toda hora eu mudo um pouco a disposição desses objetos. Tem hora que eu acho que a plantinha fica melhor de lá. O porta-retrato no meio. Eu imagino a senhora aqui. Depois eu vou mudando. Toda hora eu coloco de um jeito. Mas no momento tá assim. Esse vaso e essa plantinha aqui é da Petrechos. O porta-retrato também. Essa vela, eu acho que é... Deixa eu ver. Velas Mair. E essa imagem de Nossa Senhora Grávida é da Santa Cor Atelier. Achei que ficou muito linda essa composição. E aqui tem várias dicas pra deixar o ambiente mais aconchegante. A primeira são as velas. Gente, velas com cheirinho. Essas velas aromatizadas são perfeitas pra isso. Inclusive, eu vou até acender essa aqui. Tem esse negocinho aqui que eu ganhei pra acender. Eu acho muito chique. Eu ganhei da Home Decor. Então a vela deixa o ambiente mais aconchegante. Acender isso aqui à noite antes de dormir é perfeito. Ter fotos de família também. Deixa o ambiente mais aconchegante. Traz realmente essa sensação de lar, né? Porque as fotos da família estão ali presentes, né? E lar é onde a família está. Aquelas frases clichês. Outra dica é ter coisas que remetam aos seus valores. Então a gente gosta muito de colocar algumas imagens assim pela casa, né? imagem, crucifixo, quadros. Não precisa ser nada muito extravagante. Às vezes uma imagenzinha pequenininha, um crucifixo pequeno já faz toda a diferença. Já vai te ajudando a ter essa presença de Deus no seu dia a dia, sabe? Porque em cada cantinho da sua casa tem uma coisinha por menor que seja. Então aqui em casa a gente faz muito isso. Outra coisa também que eu acho que deixa o ambiente aconchegante são esses arranjos, né? Arranjos, seja de flor artificial. Eu sei que tem gente que não gosta de flor artificial. Eu também já fui muito nesse estilo. Tipo, ah não, tem que ser só flor natural. Teve uma época que eu só comprava flor natural. Mas a gente sabe que manter flores naturais é um gasto alto, né? Eu sei que também tem flores naturais que são mais em conta, por exemplo, que duram mais, né? Tipo, a orquídea que você compra, ela vai durar um tempão. Aqui em casa eu até tenho uma. Mas assim, pra manter toda semana aquela flor de corte, né? Num vaso, realmente fica puxado. Então eu, sinceramente, eu gosto. Eu acho que o negócio é você saber escolher a flor artificial, né? E saber também onde você vai colocar, se faz sentido ou não, né? Dependendo do lugar, eu acho que fica realmente meio nada a ver. Então é ver o tipo da flor, né? Da folhagem. Tem essas folhas secas, flores secas, que fica bem legal também. Então você vai ver o que faz sentido aí pra você. Mas aqui, o meu cantinho é isso. Ah, e tem os meus livros aqui embaixo também. Os meus eu coloquei nesta caixinha. Que eu acho mais fácil de pegar. Outra dica pra deixar o ambiente aconchegante são os tons quentes. Tons de marrom, palha, bambu, tudo isso deixa o ambiente mais aconchegante. As luzes indiretas também. Essas luzes mais fraquinhas, em tons quentes. Sem ser essa luz aqui super direta, sabe? Tanto que essa luz aqui queimou, gente. Já tem um tempo. E a gente nem trocou, porque a gente praticamente nem liga ela. Mas precisa trocar, né? Mas é porque realmente nem fez falta. A gente só liga praticamente essas aqui, ó. Então, dessa parte aqui da cama e tudo mais, é isso. Uma boa diferença, né, gente? Do outro vídeo. No outro vídeo não tinha praticamente nada. E agora tá assim, cheio de coisinhas. Eu tô apaixonada. Eu ainda quero melhorar muito a questão das roupas de cama, sabe? Tanto que eu nem consigo arrumar muito bem. Tem hora que eu acho que tá meio bagunçado. Mas, enfim, eu quero comprar uns jogos mais bonitos. Aprender a arrumar mais, sabe? A cama, colocar tipo umas coisas bonitas, assim. Fazer algo mais caprichado. Assim eu já acho bonito, mas acho que ainda pode melhorar. Agora vamos seguindo pra esse cantinho de cá, que é um dos meus favoritos. É um dos cantinhos que eu mais uso. Eu uso aqui pra me arrumar, pra trabalhar, pra fazer leitura, pra fazer oração. Porque é a minha penteadeira, mas é a minha mesa de trabalho, minha mesa pra fazer tudo. Eu amo. Então, aqui também mudou bastante. Mudou muito. E eu tô... Sério, eu tô apaixonada. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto dessa decoração aqui da penteadeira. Eu não achava que ela tinha como ficar desse jeito, sabe? Eu gostei muito. Achei que ficou muito a minha cara. Vamos lá. Tcharam! Gente, vamos lá. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Começando por esta bandeja perfeita. Perfeita. Essa bandeja é da Petrechos também. Olhem só como ela é bonita, gente. É bem nesse estilo que tá usando. Aqui, ó, os pezinhos são dourados. Afi, gente, eu me achei muito chique com esse negócio. É de acrílico. E cabe muita coisa. Eu até deixei os produtos mais espaçados. Mas se você quiser juntar mais os produtos, né? Vai caber mais coisa. Depois eu quero organizar melhor os produtos aqui. Tem alguns outros perfumes que eu quero guardar aqui também. Mas, assim, já ficou muito legal. Sério, tem sido muito prático. Isso aqui, eu não tinha lugar de guardar perfume. Então, eu deixava alguns no banheiro, outros em umas gavetas aqui. Não tava ficando muito legal. Essa luminária aqui, eu comprei aqui na minha cidade. Numa lojinha que se chama Infotec. Tinha muita coisa legal. Pirei lá, gente. Queria comprar várias coisas. E acabei comprando essa luminária. Eu comprei pensando que eu iria colocar ela aqui. Só que, o que que aconteceu? Aqui já tinha essa vela, já tinha muita coisa. A gente sempre usa essa luz aqui, ó. Que é bem baixinha. À noite, e eu consigo apagar e acender ela por ali. Então, não tem necessidade de abajur. Enfim, achei que não deu muito certo ali. E aí, quando eu coloquei aqui, eu amei. Eu achei que trouxe um ar, assim, sofisticado. E ao mesmo tempo vintage. Tipo, penteadeirinha vintage. E aquela coisa chique, sabe? Eu amei. Achei que combinou aqui. Eu só não sei se eu vou deixar as coisas nessa organização. Eu até pensei de testar, colocar o espelho ali. Só que, assim, fica mais prático pra mim. Porque quando eu quero usar o espelho, eu chego ele pra cá. Quando eu não quero, eu volto ele pra lá. E aí, se eu deixo o espelho aqui, ele ocupa um pouco da luz, sabe? E aí, eu perco um pouco de luz. Já aqui, ele fica mais pra lá. Então, eu não perco a luz, né? Mas são detalhes. Esse espelho... Esse espelho, eu não lembro de que marca que é. De verdade, eu acho que é do West Wing. Mas não sei se é de alguma marca específica. Mas eu sei que na Petrechos tem um igual. Se não é igual, é muito parecido. Mas eu acho que é igual, viu? Acho que eu vi um igual lá. Aí, seguindo aqui, né? Ah, não tô falando muito da penteadeira em si. Porque eu já fiz vídeo de tour por ela aqui no canal. Já mostrei pra vocês. Quem fez foi a eficácia e marcenaria. Toda a marcenaria aqui de casa foi a eficácia. E a gente ficou muito satisfeito. Sério, eu sou apaixonada nessa penteadeira, gente. Muito perfeita. E aí, essa iluminação, tudo, né? Eles que fizeram, já montaram desse jeitinho aqui. Tudo perfeito, assim. Nesse cantinho de cá, temos esse potinho aqui. Que é... Ele faz um jogo, né? Na verdade, eu gosto de deixar assim, ó. Gosto de deixar assim. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, isso daqui eu uso como porta-joia, sabe? Tipo, coloca as coisinhas aqui que eu vou usando. Além de ficar bonito, fica prático. E aí, aqui fica assim. Como eu falei, ainda não sei se eu vou colocar alguma dessas coisas ali. Mas desse jeito, é o que fica mais prático pra mim. Mais funcional. Essa cadeira é das antigas. Eu tinha ela lá no meu escritório. É da Mobley. Eu acho que é da Mobley, gente. Agora eu fiquei na dúvida, mas acho que é. Então, do quarto é isso. Aí, aqui temos o closet. Que eu me sinto muito chique tendo um closet, gente. Eu não sei lidar. Era o meu sonho. Eu falo que é um closet dos sonhos. Eu também já mostrei em outro vídeo. Mas eu acho que tem algumas coisas diferentes. Eu não lembro se, quando eu mostrei ele no outro vídeo, tinham essas luzinhas aqui, sabe? Por isso que eu até deixei a luz dele apagada. Ó, vou acender pra vocês. Ele fica assim, com a luz acesa. Mas eu tinha deixado apagada pra mostrar as luzinhas. Eu quase nunca lembro de ligar elas, porque tem que apertar, sabe? Aí não fica tão prático. Tem no controle pra ligar. Só que eu comprei na Shein. E, gente, esses negócios, tem hora que presta, tem hora que não presta. O controle eu não consegui arrumar ele. E aí, eu fico apertando na mão mesmo. Ó, mas tá assim. Essa daqui é a parte do Gabriel. Gente, minimalista o homem, né? Agora aqui, isso aqui é tudo as minhas coisas. As gavetas aqui também são dele, tá? Mas, enfim. Aí, aqui eu coloco as blusas. As gavetas, casacos, bolsas. Eu acho que as bolsas não estavam aqui da outra vez. Não lembro, gente. Agora eu fiquei na dúvida. Sapatos. Aqui é, tipo, tudo que eu, sei lá, eu saí, né? Pra ir em tal lugar. Coloquei tal coisa na bolsa. A hora que eu tiro, né? Tipo, que eu vou guardar a bolsa, eu tiro, jogo as coisas ali. É que eu tô sempre organizando, né? Sempre vendo o que é que tem que, sei lá, tipo, se é fralda. Aí depois eu volto lá pro quarto dos meninos. Enfim. Aqui, toalhas. Aqui, os vestidos, saias. Aqui são os acessórios. A minha parte favorita do closet são essas bolsinhas aqui, ó. Acho que fica tão chique. Ah! Acho fofo. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter inspirado vocês de alguma forma. Como eu falei, eu realmente tô muito feliz, muito satisfeita. Eu acho que tá tudo muito na nossa cara. E depois, se eu for fazendo mais mudanças, eu vou compartilhando com vocês. E me contem aqui nos comentários qual cantinho aqui do quarto vocês mais gostaram. Qual outro cantinho da casa vocês querem que eu mostre por aqui? Eu fiz um mini tour da cozinha lá no meu Reels, no Instagram. Mas não mostrei aqui no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Então me contem aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!